Quero se tornar um desemparador de jogos? Clique no botão de se inscrever-se e ative as notificações assim para não perder nenhum vídeo novo do canal, ok? Então, vamos para a vinheta! Livestreams Gameplays Detonadas Tutoriais Você encontra no... Tirapogames O canal de games clássicos Fala desemparadores, tranquilo? Hernani Jr. aqui e bem-vindos a mais um vídeo do Tirapogames Onde estou aqui para continuar com o detonado de Resident Evil 3 Nemesis no hard mode em português BR Fazendo 100% Galera, no último vídeo eu vi que vocês deram bastante repercussão positiva Muito obrigado a todos, vocês são fodas Bom, então vamos continuar com o detonado aqui, né? Vamos aqui para o inventário Guardar os itens Vamos guardar aqui o Ink Ribbon Que a gente não vai precisar Guardar as Gunpowders aqui, né? E pronto Vamos seguindo Seguindo aqui por este corredor e subindo as escadas Aqui acima vai ter vários zumbis É só desviar deles Tomando cuidado Desse jeito Sempre no final tem um zumbi gordo ali do lado do corredor Não sei porque não teve Certo, sumiu, né? Mas beleza Bom Aqui Pode ter duas ervas vermelhas Ou pode estar lá embaixo onde você pega o cartão da Jill No meu caso apareceu lá embaixo Então vamos usar aqui a chave dos stars Descartar e abrir a porta Nessa bancadinha aqui, nesse fax Vai ter um documento Beleza Vamos aqui pegar o Lockpick Aqui nessa bancadinha Nessa mesa E aqui Nessa outra mesa Vai ter uma munição de pistola Então já vamos aproveitar e carregar a arma, né? Sempre bom Aqui Nessa bolsinha aqui Com uma cruz vermelha Vai ter um spray Não peguem ele Caso você queira fechar com o Rankin A Aqui nesse armário pode aparecer Ou o Lança Granadas Ou a Magno No meu caso apareceu a Magno Beleza Depois de pegar todos os CDs aqui Vamos sair E vai dar uma cutscene Não Vem para ninguém A nossa platoon foi cortada Não encontrou sobreviventes Esse é o Carlos O presidente foi importante E imediatamente Beleza Depois da cutscene Vamos realmente sair daqui E vamos seguindo Aqui vai ter zumbi Só desviando com cuidado Vamos sair correndo aqui Escorado na parede E descendo Já sigam direto Para esse corredor Que vai aparecer o Nemesis E entrem por aqui Beleza Venham aqui no inventário E guardem a Magno E vamos seguindo Desviem pelo braço oposto Do Nemesis No caso O braço oposto Da Bazuca Para assim evitar Que você leve dano dele Aqui nessa gaveta Vai ter uma Gampalder B Que você pode extravar Com a lockpick E vamos seguindo por aqui Vocês lembram desse corredor Onde tinha vários zumbis E a gente matou É por aqui Que o Nemesis Vai perseguir a gente Então é só seguir Direto para a porta Beleza Agora é só sair da RPD E é a última vez Que vamos entrar aqui É a última vez Que nós vamos ver Essa maldita delegacia Então Bora saindo Beleza Agora é só seguindo Até o final Da rua Que vai ter uma porta E um corredor Pegando fogo Que a gente vai usar O Clips Para destravar No caso Lockpick Beleza Vamos seguindo Por aqui Nesse defunto Aqui Vai ter munição De pistola E um documento Ele está segurando algo O Diário do Mercenário Como sempre Quem quiser ler É só dar uma pausa No vídeo Então Bora seguindo Nessa parte Aqui Nessa mangueira Que vocês estão vendo A gente vai precisar Da chave inglesa Para destravar Que a gente pega Mais para frente Então Bora seguindo Aqui nesse corredor Pode aparecer Três ervas verdes E duas azuis Ou apenas duas azuis No caso Apareceu Três verdes E duas azuis Então Bora seguindo aqui Pegando as ervas E combinando elas Para dar mais espaço Na maleta Pronto Está muito difícil Para pegar Obrigado Beleza Vamos seguindo aqui Na porta Aqui vai ter vários cachorros É só desviar deles Correndo aqui Quase levei uma mordida Ah Filho de Kenga Pega Gunpowder B e sai correndo No caso Eu tomei uma paulada Desses cachorros Malditos Aqui Beleza Seguindo aqui Vai ter o cabo De força Que a gente Está sem espaço Na maleta Você pode combinar As duas Gunpowders Aqui Para Para ter mais espaço Ou você usa uma erva Ou guarda todos os itens Como eu já estou Com a vida meio cagada Eu vou usar A erva E pegar o cabo de força Pronto Agora é só seguir por aqui Vai ter um cachorro Aqui no corredor É só desviar Pela direita dele E entrar por aqui Nessa bancadinha Vai ter uma munição De pistola É bom vocês pegarem E ao lado da máquina De escrever Tem uma fita de tinta Ou seja O ink ribbon Bom vamos guardar Os itens aqui Vamos guardar aqui A gunpowder B As duas gunpowders B Vamos guardar As duas ervas E vamos guardar aqui O cabo de força E a gema azul Que eu peguei Sem querer A gema azul Peguei sem querer No cabo de força Peguei no carro E vamos nos manter Com esses itens aqui Pistola Munição E lockpick Aqui vai ter cachorros Desvierem deles Tomando cuidado Como sempre E entrando por essa porta Aqui vai ter o mapa Mapa do centro Quem quiser verificar Só verificar E aqui vai ter Um dos bichos Mais escrotos Do Resident 3 Que é essa aranha mutante Aí Ou como o Gustave chama Gustave Play A pulga E também Por falar no Gustave Um grande parceiro meu Que eu vou estar deixando O link dele na descrição Ou simplesmente Confira uma box O cara faz umas Live aí Excelente aí De Resident E outros jogos Também faz speedrun Bom Vamos seguir com o detonado Aqui Aqui vai ter duas ervas É só pegar E vamos seguir Pro restaurante Vocês estão vendo Isso aqui O Biohazard 4 Então Era uma prévia De quando eles Iam lançar o Resident Tipo a Resident Evil 4 Mas acabou Sendo adiantado E foi lançado Devil May Cry E o Resident Evil 4 Foi lançado um tempo Depois em 2005 Ele foi lançado Também pro Gamecube E outras plataformas Beleza Peguem aqui Os dois Gunpowders Elas podem aparecer aqui É aleatório Peguem aqui O Guia da Cidade Que é outro documento Pronto E vamos seguir Até o final Dessa salinha Que a gente vai ter Que usar o Clips Pra destravar o armário Que a gente vai pegar O atiçador Ou o pé de cabra Como é chamado Beleza Agora é só voltar E usar o atiçador Aqui Nessa tampa de esgoto E vai ter uma cutscene E vai ter uma cutscene A missão foi ruim O momento em que a gente atingiu Não tem jeito Como ele me encontrou? Aqui Você está louco? Você poderia ter barbecuado O dois de nós Depois da cutscene Agora é só seguir em frente Por que que eu explodi a cozinha? Porque O Nemesis No modo hard Ele dropa essas maletinhas Que no caso São prêmios Que você destrava Durante o jogo Que você libera Pra ter novas armas Kit de spray E etc Eu preciso perguntar Por que a Umbrella enviou a sua equipe aqui? A nossa missão É para rescatar Os cidadãos Que gentil Considerando que a Umbrella Causou tudo isso Em primeiro lugar Aqueles liadores Olha Nós somos apenas mercenários Há mãos Não há tempo para falar Se você pode acreditar Então se nos juntem Pensam nisso Bom Seguindo aqui em frente Por este corredor aqui A direita E rápido Entra na safe house Pois o Nemesis Vai estar atrás da gente Aqui vamos ter A manivela oxidada E uma munição de shotgun Mas estamos sem espaço Na maleta Então vamos guardar Os itens desnecessários aqui Vamos guardar aqui As ervas As gunpowders As gunpowders A eagle part A O lockpick A gente guarda também E vamos nos manter Apenas com a gema azul Beleza? Então Vamos pegar aqui A manivela oxidada Que a gente vai precisar E a munição de shotgun Só que a munição de shotgun A gente guarda no inventário Beleza? Aqui vamos guardar A munição de shotgun E vamos nos manter Com estes itens Ao sair daqui O Nemesis pode aparecer Do seu lado Ou vai aparecer Aqui diante desta porta No meu caso Ele vai aparecer Depois desta porta Correndo atrás de mim Que nem um retardado mental A Megan Só sair correndo Tomando cuidado Ou ele pode vir Nervoso aí Babando pra cima de você Ou ele vem calmo No meu caso Ele praticamente Nem correu atrás de mim Mas tirando isso Beleza Vamos seguir aqui em frente Moto passando É delay Beleza Vamos pegar aqui A foto B Subindo aqui A escadinha E ativando o painel Ativando esse painel Vamos descer E ativar esse outro painel Pra abrir esta porta aqui Tá difícil Obrigado Beleza Subir aqui as escadinhas Uma pequena explosão Vai acontecer Provavelmente é um Nemesis Então vamos seguir por aqui Ok Seguindo aqui vai ter um zumbi Só matar ele Vem filho Tombou já Com os três primeiros tiros Beleza Aqui podia aparecer Duas gunpowders Ou aparecer no restaurante No meu caso Apareceu no restaurante Que eu já peguei Beleza Vamos pegar aqui A gema verde Pegar aqui Os dois documentos A foto C E O memorando do repórter Beleza pessoal Depois que a gente pega os documentos E a gema verde Aqui tem uma estratégia O Nemesis Ele pode aparecer Tanto salivando Pra cima de você Ou pode aparecer na calma Então é só Desviar pelo lado oposto Que ele pega No caso você se escora Naquela parede Onde eu estava E desvia pela direita Pelo braço oposto Que ele pega No caso E só seguir correndo Pra porta Antes que ele te Pegue de jeito Né amigo Delícia Então vamos seguindo aqui Aqui Ele pode tanto pular Pela janela Ou Não pular E continuar no prédio No meu caso Ele continua no prédio Aqui nesse defunto Vai ter munição de pistola Beleza Vamos aproveitar E carregar as balas E vamos botar as pedras Aqui neste relógio Botando as pedras Neste relógio Vai ativar a porta Que está ao nosso lado Ali gradeada No caso Bote as duas gemas Aqui Azul e a verde Que vai dar completo Funcionamento ao relógio Onde vai abrir a porta Pra gente passar Recon City Hall Pronto Seguindo por aqui Vai ter dois caminhos Pra gente seguir Ou a gente segue Por este caminho Do trem Ou pelo caminho Do posto A gente vai seguir Primeiro pelo caminho Do trem Porque a gente vai Precisar de uma Ferramenta importante Aqui vai ter zumbis É só desviar Não perca tempo Desperdiçando tiro Nesses seres imundos Aqui né E entre por aqui Pronto Aqui Vai ter duas ervas Do lado desta parede Aqui ó Só pegar elas Tá com deficiência Pra pegar essa porra Gil? Obrigado viu Beleza Pegando as duas ervas É só seguir em frente E entrando por aqui Nessa parte É aleatório Pode aparecer zumbis Ou cachorros No meu caso Apareceu cachorros Espere os dois primeiros Cachorros vir E atire no barril Pra explodir tudo E nesse defunto aqui Vai ter munição de shotgun 14 balas Beleza Vamos subir aqui Nossa Os cachorros viraram Carniça amigo Seguindo por aqui Correndo do cachorro E entrando por esta Porta aqui Do trem Aqui vai ter um documento Memorando do mecânico Aqui nesse painel Vão precisar de três peças O cabo de força O fusível E a gasolina Aditivada Que a gente vai pegar depois E aqui vai ter uma cutscene Seguindo aqui em frente Oh Isso parece ruim Eles estão chegando Seguem prontos Fio 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 Fique juntos Calma Você está seguro Agora Tudo vai estar bem Ok Para quem não sabe A primeira cutscene Que deu A gente falou Com o Nicolai E esse aqui É o Mikhail Que são dois mercenários Então é só Seguir aqui em frente Então Jill Você decidiu Nos ajudar E parece que Nós somos os únicos Que sobrevivemos Nós deveríamos trabalhar juntos Não Nós não podemos Confiar Ela Por que? Mas Mas Sargent Nós precisamos A sua ajuda A nossa unidade É para você E eu E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o Bom Plano Senhor Ok Ok People Vamos Moving Jill Põe Isto Ok Ok O Carlos Que ajudou A gente Ali No Inicio Do Jogo Nos Deu Uma Maleta Que Libera Dois Slots A Mais Isso Ajuda Bastante Então Vamos Pegar Aqui A Chave Inglesa E Vamos Seguir Em Frente Beleza Tomando Cuidado Com Cachorro Aqui Subindo E Descendo E Entrando Por Essa Porta Beleza Aqui Não tem Nada Demais Só Seguir O Corredor Lonsdale Yard Aqui Vai Estourar A Porta É Só Pegar A Gampal Derbe Rapidão E Desviar Dos Zumbis Tomando Cuidado Sempre Pra Não Ser Mordido Por Esses Seres Imundos Pronto Depois De Seguir Pelo Caminho Do Trem A A Chave Inglesa E A Maleta Maior E Agora Vamos Seguir Pelo Posto De Gasolina Onde A A Seguindo Por Aqui Estas Ervas Vermelhas Elas Podem Aparecer Tanto Nesse Posto De Gasolina Ou No Corredor Que A Gente Vai Voltar Onde A Bateria Beleza Aqui Vamos Combinar As Ervas Aqui Pra Poupar Espaço Na Maleta Espaço Na Aliás Vamos Usar Aqui Uma Nivela Oxidada Onde A Jill Vai Quebrar E Vamos Usar A Chave Inglesa Pra Resolver Esse Problema Pronto Agora É Só Entrar Aqui Três Gunpowders Ah Pode Aparecer Tanto Aqui Quanto Na Parte Que A Parte A Que A Que Onde A Onde A Bom Ficamos Sem Espaço Na Maleta Cut Chill Hey Os Zombies Estão Estão Resolvidos Eu 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 O O O J O O O O O Ele Vem Eles Deve Tiverem no posto de gasolina, quanto lá na parte onde a gente vai pegar o óleo aditivado que vai ser mais pra frente no detonado, beleza? Então vamos seguindo aqui, vamos resolver o puzzle, que é bem simples. Vocês estão vendo a luz piscando aí A, B, C e D? No caso tá piscando só no A, a gente tem que fazer só a letra A com a luzinha vermelha em cima. No caso se for B, vai ter que ser A, B, no caso C e assim por diante. Então, beleza. Vamos seguindo aqui apertando os botões. Aqui não tem uma sequência específica, você tem que apertar até aparecer no botão indicado piscando a luz embaixo, em verde. Resolvemos facilmente. Pegamos aqui o galão de diesel e vamos seguindo em frente. Tá porra doido. Carlos! No! Relax. I'm not dead yet. Are you okay? I'm fine. That hero stuff is harder than it looks. I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. Vamos arrumar alguns equipamentos. Talvez não tenha nenhum em nosso destino. Ah! Capeta! Carrega essas balas, Gil. Pelo amor de Deus. Isso. Pronto. Aqui poderiam aparecer três ervas verdes ou as três ervas verdes estariam juntas daquelas azuis que a gente pegou anteriormente. Beleza. Vamos combinar aqui as duas gunpowders e vamos pegar a bateria. Pronto. Tem algo segurando sua mão. O livro de bronze. Aqui a gente vai ter que trocar o livro de bronze pela bússola de bronze. Pra pegar a bateria atrás da estátua. Mas a gente vai fazer isso no próximo vídeo. Beleza. Seguindo em frente aqui, vamos até a safe house onde vamos encerrar o vídeo. Beleza. Seguindo aqui até a safe house, vamos guardar os itens. Pronto. Vamos aqui guardar as duas ervas. Guardar a munição de shotgun. Guardar a chave inglesa. Sempre organizando inventário. É maninha minha. Guardar as gunpowders Vamos ficar apenas com o livro de bronze E vamos pegar aqui Pro próximo vídeo A munição de shotgun e a própria shotgun Vamos pegar aqui o ink ribbon Pra salvar o jogo Cadê? Cadê esse maldito? Olha só, tinha dois ink ribbons Guardados no inventário e nem sabia Beleza galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou não deixe de dar o seu like Se inscreva no canal e compartilhe com os amigos Pra ajudar o canal a crescer Divulgue pelas redes sociais como Facebook, Twitter e muito mais Me sigam lá nas minhas redes sociais Vão estar todas na descrição do vídeo Meu canal secundário de covers vai estar na descrição também Pra caso você queira dar uma conferida Cheque a box de parceiros Que cada um dos parceiros tem conteúdo excelente Inclusive o canal do Gustave que eu falei Anteriormente Então é isso galera, um grande abraço Valeu e até mais Fui